M.M.L. Luntando contra a distinção M.M. Minha Mãe Meu muito, meu melodia Meu mundo de ser pandém Militante da alegria M.M. Minha Mãe Meu muito, meu melodia Meu mundo de ser pandém Militante da alegria M.M. é com certeza O meu destino final rumo à luz da harmonia M.M. Minha Mãe Meu muito, meu melodia Meu mundo de ser pandém Militante da alegria M.M. Minha Mãe Meu muito, meu melodia Meu mundo de ser pandém Militante da alegria M.M. Minha Mãe Militante da alegria M.M. Minha Mãe Meu muito, meu melodia Meu mundo de ser pandém Militante da alegria Militante da alegria M.M. Minha Mãe Minha Mãe